Abre o fole de humilhia Da tua gaúcha emoção Esbanja a imensa poesia Na gaita do coração Nossa gente necessita O som que a gaitinha faz Quem é gaúcho se agita Te ouvindo sempre quer mais O campo vibra e palpita O sol espalha mais luz E o rio grande ressuscita Na tua gaita aberta em cruz Quem anda longe do pago Te ouvindo põe-se a chorar És consolo e o apago Vê quem não pode voltar Abre a gaita companheiro Eu quero te ouvir de novo Te ouviria missioneiro A alegria do meu povo E assim toco chubilinha Abre a gaita companheiro Outras Andanças Eu canso quando me paro solito Pois dessa vida na verdade só se levam As amizades e os amores do infinito O que encaixias no rincão da lealdade No juventude, juvenil e guarani Na abebenha, na réquio, clube e união E na criúva do Adelar não esqueci Bailha animado eu toquei lá na Vila Seca Fazenda Sousa, gauchada acompanhou Dançando firme no embalo do compasso Redou meu braço, o bugio velho despencou Ainda de Caxias, ao CTG Faixão Cortes E ao CTG Estância, Pedro Brau, sobrinho de Cacequi E Rancho Criolo de Osório, a minha homenagem Em Porto Alegre, lá no clube do comércio Nos jockey clubes de São Paulo e Vacari Toquei em São Marcos, lindo clube americano Em todos eles só parei quando era dia Em São Joaquim, terra do tivo, clube a estreia Em Nova Prata, toquei no Grêmio Pratense No chão, lajeano, lá no clube, caceitiro Em Alegrete, no cassino alegretense Uma saudação a gauchada dos CTGs Criolos do Caveirá e querência do General Abreu Da linda Rosário do Sul Em São Lourenço, no Cepete e Araju Do Esquirevino e Prenda Minha de Bagé Em Nova Palma, porteira da tradição Na Fena Rosa, a gauchada bateu o pé Arroio Grande, no Tropeiros da Querência Em Maquiné, devotos da tradição Arroio do Tigre, CTG, Estrela do Papo Em Guarapava, no Grande Fogo de Chão Um quebra-costela aos CTGs missioneiros Especialmente aos legalistas de Santo Ângelo E Santinela das Missões de Manuel Viana São Luiz Gonzaga, no baile da Mariquinha Em Soledade, toquei no Marciano Brum Manuel Teixeira, na querência tapejada Testes fandangos, não esqueço de nenhum Em Campos Novos eu toquei noites inteiras Araranguá, Galpão, distância voltarei Em Santa Cruz, Beto Gonçalves, Laço Velho De todos eles, só saudade guardarei Não me esqueço da Indiada do CTG, Cochilha da Serra de São João da Urtiga Paim Filho, de Sananduva, Barracão, Ibiassá e São José do Ouro Nestas andanças eu levei sempre comigo Dentro da alma o mais puro sentimento Buscando alegre a cumprir a minha sina Fazer amigos e viver grandes momentos Nesses lugares onde eu cumpri contratos Só dos bons tratos é que eu me lembro agora Por isso peço ao Deus patrão nesta querência Que abençoe aos meus amigos nesta hora Meu abraço ao CTG Júlio de Castilhos E ao CTG Independentes da Querência de Itajaí Santa Catarina A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Abra a cancha gringaleada que sou dono do roteio Vem aqui pra botar freio nos que são de outra banda E mostrar-lhe que aqui manda o murchinho com seu floreio E na cessa furagrado sou gaúcho fugiu macho Não tem reza nem despacho que me tire esta tenência Sou campeiro por essência e ninguém me quebra o cacho Vai pra pampa que o pariu grita alto seu rugiu A mensagem que se solta na cordeona corvo mole Abre o fole, fecha o fole, troca o tranco, vai e volta Abre o fole, fecha o fole, troca o tranco, vai e volta Música Música Gaúchada que me siga na união do mesmo passo Não dance no outro compasso, não passe por mato rango Em pui, facão e mangro, ele lê por seu espaço E os de fora que se cuide Que o rugiu já tá cansado De ficar só com o trocado Quando outros levam tudo E não mais vai ficar mudo Pra os que tão no outro lado Vai, vai, vai Vai pra pampa que o pariu Grita alto seu rugiu A mensagem que se solta na cordeona corvo mole Abre o fole, fecha o fole, troca o tranco, vai e volta Abre o fole, fecha o fole, troca o tranco, vai e volta Abre o pole, peça o pole, troca o tranco, vai e volta Abre o pole, peça o pole Abre o pole, peça o pole, peça o pole Calpão do pião que levanta, na hora em que o galo canta, nas madrugadas alerta Calpão que é o rumor de esforas, traz para dentro as auroras, o rio grande que desperta Galpão de mínimos luxos, que serve para os gaúchos, como altar de comunhão Quando o giro de fumaça, bebe na cuia que passa, a seiva da tradição Galpão que é a pátria menino, que eu levo dentro de mim, no mundo por onde eu ando Galpão dos campos no fundo, da imensidão deste mundo, és meu porque é o rio grande Galpão que é o rio grande que eu levo dentro de mim, no mundo por onde eu ando Galpão que é o rio grande que eu levo dentro de mim, no mundo por onde eu ando Galpão dos campos no fundo, és meu porque é o rio grande Amém 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 Viva a Liga América do Sul, querida! Quando o mundo se fez mundo Era um corpo em formação Os rios se fizeram veias Correndo sem direção De repente, uma guitarra Um povo cantando o chão E o campo se fez poesia E a terra se fez canção E alguém gritou Viva América! O mundo tem coração América do Sul, querida! América do Sol da Vida! América do Céu Azul! América do Sul! Minha América Tão linda Para muitos diferentes Somos um povo imaginado Por um outro continente Primitivos, despilchados E despilados, pingentes América é cantiga Fruto, raiz e semente Minha América do Sul Com filhos de sol nascente Por ser Coração do mundo Teu sangue é muito mais quente Teu sangue é muito mais quente América do Sul, querida! América do Sul, querida! América do Sol da Vida! América do Céu Azul! América do Sul! Diga ao tio que nos visita Que somos todos parentes Somos negros, índios, brancos Federais, inconfidentes Somos a força do mundo Arrastando a corrente Se às vezes nos faltam armas Temos a força da mente Só Deus pode calar A voz de um povo valente Mas diga Que antes de tudo Não temos cor Somos gente América do Sul, querida! América do Sul, querida! América do Sol da Vida! América do Sol da Vida! América do Céu Azul! América do Sul! América do Céu Azul! América do Sul! Amém. Não me perguntes onde fica o alegre Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada ao continente E ouvirás o copo de caite e de violão Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã Tem o sol como uma praza que ainda arde Mergulhada no rio Ipiracuitã Ouvi o canto gaúchisco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Pedra, mora, das quebradas, do Iñandim Ouvi o canto gaúchisco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Pedra, mora, das quebradas, do Iñandim E na hora derradeira que eu mereça Ver o sol alegre tem se entardecer Como os poutros vou virar minha cabeça Para os vagos no momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Desta terra que eu amei desde guri Desta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu compunha o pagamento É uma dívida de amor e gratidão Ouvi o canto gaúchisco e brasileiro Desta terra que eu amei com devoção Desta terra que eu amei desde guri Pedra, mora, das quebradas, do Iñandim Ouvir o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camatim de mel campeiro Pedra, mora das quebradas do Ianduí Ouvir o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camatim de mel campeiro Pedra, mora das quebradas do Ianduí Ouvira das quebradas do Ianduí Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... O bugio fez reviria no meu galpão de campanha Desde o varal de morcília ao velho tacho de banho Se empanturrou com o meu charque e se afogou na minha canha Se empanturrou com o meu charque e se afogou na minha canha Cê te pega o bugio e te toso, te tosando e te tiro o cartaz E te largo de cola erguida e a cachorrada de atrás E depois cê foi a lacria Se sente batendo no bucho E gritando se alguém achou ruim Pode vir que eu aguento o repuxo E quem visse via o capeta disfarçado de gaúcho E quem visse via o capeta disfarçado de gaúcho Cê te pega o bugio e te toso, te tosando e te tiro o cartaz E te largo de cola erguida e a cachorrada de atrás Vete largo de correr vida, viaja chorrada de atras Vete largo de correr vida, viaja chorrada de atras Vete largo de correr vida, viaja chorrada de atras Vete largo de correr vida, viaja chorrada de atras Música 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 Baila comigo esta valsa prendinha, roda na sala por primeira vez, hoje não é mais aquela menina, pois prenda jovem agora se fez, poste a semente que com muito amor, verde esperança de sonhos plantei, vejo-te desabrochando feliz, e eu mais feliz porque a vida te dei. Rodar, rodar neste imenso jardim, rodar, rodar sorrindo pra mim, rodar, rodar neste imenso jardim, rodar, rodar, rodar. Música 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 Chora uma gaita num fandango de galpão, e a gauchada no embalo do vaneirão, e a gauchada no embalo do vaneirão, chora uma gaita num fandango de galpão, Música Música Eu vim aqui pra cantar um vaneirão, e ver a prenda dona do meu coração, e ver a prenda dona do meu coração, e ver a prenda dona do meu coração, eu vim aqui pra cantar um vaneirão, Música 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 Vamos dançar, minha gente, um vaneirão, a noite inteira dele é gaita e violão, a noite inteira dele é gaita e violão, vamos dançar minha gente um vaneirão, Música Eu quero ver todo mundo no salão, pra ver quem dança mais bonito o vaneirão, pra ver quem dança mais bonito o vaneirão, eu quero ver todo mundo no salão, Música De madrugada os velhinhos estão cansados, querem dançar um vaneirão mais com o passado, querem dançar um vaneirão mais com o passado, De madrugada os velhinhos estão cansados, Música Música No fim do baile eu me despeço e vou embora, a trotezito no meu pingo estrada fora, a trotezito no meu pingo estrada fora, no fim do baile eu me despeço e vou embora, Música 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 Música